Os palestrantes, os alunos que apresentaram o Inverno do Servais, foi um encontro muito bom. Nós estamos encontrando, com o Alfa, o Sim, está grátis. Nós estamos entusiasmados com a energia que a gente sentiu aqui nesse encontro. A nossa equipe da Imatera aí, presente, obrigado. Nós vamos de uma maneira muito rápida agora, depois eu quero falar do convênio que a gente assinou das expectativas, eu quero apresentar um tema, nos debates mundiais da FOL, nos debates da ONU, dois temas no ano passado preocuparam muito a questão de políticas globais. De um lado, a questão das migrações. Vocês têm visto a questão de guerras, a questão da fome, da miséria provocando guerras, provocando migrações e nós temos hoje um contingente de mais de 200 milhões de imigrantes internacionais que saem do seu parede, com a família, com o pai da família, com crianças, expulsos e vão em busca de condições interiores de vida. Mas temos também uma característica que a gente lembra aqui dentro do rural, a questão das migrações internas. São mais de 700 milhões de pessoas hoje que são característica como imigrantes internos. E também uma preocupação que predomina muitas vezes da questão rural, da questão da falta de oportunidade de renda, de segurança alimentar e de pobreza. Muitas pessoas, predominantemente jovens, saem dos espaços rurais e vão nas cidades pobres, nas metrópoles, em locais longíquos em busca de melhor oportunidade. Então esse foi um tema que a ONU debateu e começou a discutir que eu tenho ativas que se poderiam pensar para você inverter esse processo na migração. Poder oferecer oportunidades para que esses imigrantes pudessem permanecer no seu local de origem, podendo escolher outras opções de desenvolvimento e não de serem obrigados a saírem do seu local de origem e para um local externo. Do outro lado, a qual discutia a questão da agricultura, nós queríamos trabalhar em 2030, o que a gente colocou para nós, os chamados Objetivos do Milênio, e o primeiro objetivo foi pensar no mundo com a miséria. E hoje nós temos quase 800 milhões de pessoas que estão em situação de miséria e que estão em situação de fome em todo o mundo. Temos um ponto de gente maior ainda de pessoas que fazem a chamada alimentação inadequada, questão dos obesos. Então o problema da alimentação é muito grande para a fome e a gente tem que pensar alternativas de produzir alimentos para o mundo fome cego. E temos também um horizonte de um crescimento global da população. Em 2050, o mundo terá mais de 10 bilhões de alimentos. Porque tem mais de 50% da população. Então uma população que cresce, uma população que precisa de alimentos a níveis mínimos de qualidade, há uma demanda forte para a agricultura. Então se nós temos uma demanda forte para a agricultura, uma demanda forte em países como o Brasil, por que não pensar em políticas de desenvolvimento, políticas de segurança alimentar, para a gente equacionar essa questão do êxito e das migrações? Eu vou passar de uma maneira bem rápida, depois um novo mês eu vou ficar respondendo para vocês, sobre esse processo então, e como a gente poderia discutir aqui, uma questão de mudar o futuro da migração. indecínio de segurança alimentar e desenvolvimento rural. Bom, todo mundo, como eu falei, a migração é uma preocupação. A estimativa é que nós temos um contingente grande de imigrantes internacionais e temos um contingente enorme de imigrantes locais. Cada seis pessoas, pelo menos uma está na situação de imigrantes. No Brasil, a questão das migrações rurais, a população diminuiu em ano a ano. De 80 a 2010, a população se reduziu em 39 milhões de pessoas. Para 29,8, uma migração de quase 10 milhões de pessoas nesses 30 anos. Só em 2010, nós tivemos uma redução de 2 milhões de pessoas na população rural. Predomina nessa questão dos migrantes, os jovens de 15 a 29 anos de idade. No Paraná, um dos principais estados produtores de alimentos, hoje, o número de jovens de 15 a 20 anos já é inferior ao número de estabelecimentos. Se nós temos 370 mil propriedades, nós não temos 370 mil jovens hoje vivendo no meio rural do estado do Paraná. Conforme o dado do IBGE, 34 milhões de jovens de 14 a 24 anos, 18% deles residiam no rural. Isso no censo de 2 mil. Se a gente pegar no censo de 2010, você vai ver que a população se reduziu em 10% na década. Então já temos 5 milhões e 500 mil. O que perita a 16% da população total de jovens. Isso ali no Brasil. Em 2010, no meio rural, a população de sexos femininos era de 2,6 milhões. E no sexo masculino, 2,9, aquilo que o Posta Amai falou, a proporção homem e mulher é de 1,3. Ligam primeiro as mulheres. Há um predomínio das ligações das mulheres e mais jovens. Como tem predominado a obrigação de jovens, do sexo feminino, nós temos daquilo que eu promovoi, que está mais vendo falar, em 99, um quadro de envelhecimento e esvaziamento do campo, e uma masculinização do campo rural. No Paraná, a população de jovens, em 15 a 24, é de 1,8 milhões, dos quais 255 mil residem em áreas rurais. Para 370 mil promedades, você tem o quadro, né? Se a gente pensar o número de jovens, de 15 a 29, ainda assim, 363 mil promedades. Já inferior ao número de estabelecimento que a gente tem. No Paraná e Rejão Sul, boa parte do Brasil rural, o êxito da população jovem, é muito preocupante. Com o conjunto de unidades familiares, já sem sucessor, comprometendo comunidades, pequenos municípios, cadeias agroalimentares, e a própria viabilidade da agricultura familiar, e da própria segurança alimentar. Você imagina, historicamente, quanto que se investe em uma propriedade, em termos de cultura, de capital humano, de predomínio, de saber da produção de alimentos, de logística, e pensar que hoje, 20 a 25% dessas propriedades já não tem sucessor. Para não agravar o quadro do comprometimento do futuro da agricultura familiar, da segurança, de unidades de produção estruturada, de um capital humano, de cultura de gerações, de um capital social, a gente está propondo debater esse tema e pensar políticas para a agricultura familiar. Então, o programa de formação incentivar a juventude do rural preparar bases para a sucessão familiar oferecendo aos jovens uma das alternativas do seu projeto de vida, a possibilidade de realização do seu projeto na sucessão da empresa familiar. Uma das alternativas. Ele pode escolher sair, mas vamos também oferecer a alternativa se ele quiser e poder ficar. Então, na agricultura familiar, independente do tamanho, em todo o mundo, a gente tem quatro características. A primeira, a gestão e trabalho na mão dos agricultores. Terça, a gestão e trabalho estão muito ligados. Trabalho e gestão juntos. Essa é a principal característica da definição de uma agricultura familiar. Os proprietários estão ligados entre estipulados e de parentesco. O trabalho é feito com o pedomínio da mão de obra familiar, uma condição de serviço. Os membros da família geralmente vivem no estabelecimento ou próximo do estabelecimento. O patrimônio e a gestão são repassados de geração a geração. Manutenção e reprodução familiar. Essa é a lógica. Se pensamos nas características de uma empresa familiar, ela é muito próxima do que é da cultura familiar. Qualquer empresa familiar, propriedade ou controle da empresa pela família. O poder que a família exerce sobre a empresa se dá normalmente pelo trabalho desempenhado por alguns membros da família. E a terceira, como na agricultura, a intenção de uma empresa de uma empresa familiar sempre é transferir as futuras gerações e se inclui a inclusão de membros dessa nova geração na própria empresa. Então, repassar é uma característica forte de empresas como na agricultura familiar. Nós temos uma complexidade muito grande no quadro da sucessão. tem membros da família que são propriedários e que trabalham na própria propriedade. Então, eu posso ser da família, sou proprietário e trabalho na propriedade. Tem membros da família e trabalhando na propriedade. Mas, tem membros da família e cotistas na propriedade, mas ele não trabalha na propriedade. Tem membros da família que não é cotista, mas trabalha na propriedade. Tem trabalhadores que são proprietários e trabalham na empresa, mas não são da família. Tem alguns que são só componentes da família, outros são só propriedários, outros só fazem parte da empresa. Então, nem tudo é um sucessor que é parte da família, parte da propriedade e da empresa. Há uma complexidade de relações e como é que a gente discute sucessão nessa complexidade e nessas formas. O herdeiro é diferente de sucessor. O herdeiro é quando pai, a mãe, com o preto de verdade ou falecimento, você tem o herdeiro. Mas o sucessor já é aquele que substitui em determinados cargos funções do produtor ou do produtor. Então, a gente quer pensar essa questão da sucessão antes do processo de herdeiro, antes do processo de inventário. Então, na agricultura familiar, esse processo é de mudança muito importante para o sucesso da passagem da propriedade familiar para uma outra geração, iniciando um processo crescente de sucessão com herdeiros que optaram por vingar a propriedade. Percebe o modelo de sucessão planejada, tardia e de não-sucessão. No primeiro grupo, uma sucessão planejada tem uma das melhores condições produtivas, econômicas e também no estímulo no fim de continuar. Na sucessão tardia, a transição do patrimônio sem planejamento com os pais já bastante envelhecidos é um processo complicado. Em ambos os processos transgolhas a tribuna predamentemente o estabelecimento para os filhos. Existiu um processo antigo que lhe preferisse um filho homem, caçula ou mais velho, que ficaria com os pais. agricultores sem sucessões apresentam uma ganja à venda ou à passagem de serviços igual ao domínio. Como falou o professor Mike, já está longe da propriedade. Por que a geração atua dentro de dos familiares, de sucessões públicas, nacional e internacional escute o tempo? Por que já há um conjunto de jovens menor que o de um estabelecimento? Já está comprometido o futuro da agricultura familiar? Nos municípios rurais, a vida comunitária, os seus equipamentos de serviço, lazer, vai se organizando pela baixa necessidade democrática, provocada pela migração de jovens. Instituições econômicas, como a indústria, bancos, cooperativas, tentam assim ficar certo ao perder sócios com experiência, ao perder a propriedade integrada e estruturada por falta de sucessões. Sim, o número de sucessões foi muito grande e nós temos um vazio demográfico. Nas cidades, sindicatos, bancos, cooperativas, lei de comércio, também ficam enfraquecidos. Que impacto tem a sucessão sobre o cuidado de abertura familiar? O forno de abertura familiar ampliando a segurança alimentar, via avisando a construção de uma nova geração. Um rural sustentável com gente feliz, via avisando um conjunto de equipamentos servidos de naver, ampliando a qualidade de vida, se a gente assegurar a sucessão. Preservação da cultura acumulada ao longo de gerações e das instituições ligadas ao lado. O capital humano maior dos jovens, a média de estudos dos jovens hoje, é o povo do que dos pais. Que associado à experiência de pais e avós, pode formar um novo agricultor mais inovador que a geração anterior. Nós temos um aumento da qualidade da agricultura familiar ao garantir a sucessão. A sucessão é a campeada da energia de quadro de vida para os pais da felice. Então, propriedade com o sucessor, a gente tem que ter mais humanização na própria apontentadoria dos pais. que os jovens querem para serem sucessores. Um projeto futuro, tem que enxergar na propriedade familiar a viabilidade de um projeto de vida, de renda, de qualidade, como o acesso da continuidade e da educação. Então, isso é bastante importante. Ter a garantia de políticas de a pé, de formação profissional, da inclusão digital. Então, nós temos que pensar o novo ambiente educacional para garantir qualidade aos jovens. Um protagonismo juvenil, o Passamé falou da dificuldade de atrair os jovens das cooperativas nos vindicados. Mas não há muito espaço a esse jovem compor a diretoria, tomar decisões da diretoria, sem ouvir das suas inovações. Então, há pouca sensibilidade dos dirigentes. Aqui, sim, o Passamé, os dirigentes das nossas cooperativas. E você quer ter espaço de protagonismo à juventude. Alternativa de geração de renda agrícola e não agrícola. Nessas vezes, no rural, necessariamente, não passa por só projetos de árvore na agricultura. Você pode ter outras linhas e o próprio pronato em poder proporcionar isso. Boas condições de vida, os jovens da sucessão lutam por aumento de qualidade de vida do lado, na comunidade, na sede, e no município. Os próprios benefícios por virem presidenciar, o jovem em um completado 16 ou 18 anos, já ter o calibro, já ter a nota do produtor, já ter um plano presidenciário e futuro nesse processo. E ter políticas adequadas à questão de alternativa cultural para isso. A sucessão envolve cinco fatores importantes. A vontade e a necessidade do produtor de se afastar da sua condição. É preciso que os pais, naquele centralismo de aprender com a sua voz, comecem a descentralizar poderes ao jovem, a jovem que está fazendo parte da sucessão. A vontade e a disponibilidade do sucessor é assumir o controle, orgulho e assumir a produção do pai e ser a tributora na questão do rural. Acordo em manter a família envolvida direto ou indiretamente no acompanhamento da empresa. Os outros que não são envolvidos diretamente têm que ser co-participantes. Aceitação dos papéis individuais e os integrantes da família, planejamento da sucessão até a passagem definitiva da propriedade do assustentador. Quando e como começar? O mais cedo inclusive com os filhos maduros e quais conscientes da transição. Compreendamento e dialogar com a família. Conhecer os projetos dos filhos e dar espaços. Quando e como começar o processo? Definir com a família a escolha da sucessão e da formação e participação dos demais membros. Homem, mulher, Estado, estar envolvido, preparado. Acordo familiar em relação à sucessão. Quando e como começar? Construção conjunta do projeto com o símbolo da propriedade. Passagem gradual das tarefas. O jovem pode defender o pai da empresa, desenvolver atividades a qualquer quário, combinado com atividades, torna-se uma escolha frente a outras possibilidades. se ele quiser sair, ele vai sair, se ele quiser ficar, ele tem no rural essa possibilidade. Agora venceu o meu tempo, só quero... Atualmente, a sucessão tem uma possibilidade de se complicar na ONU, nas propriedades em que os pais têm condições econômicas para acender os anseios dos filhos num projeto futuro. Em comunidades com melhor infraestrutura, com cooperativas, agros ústas, diferentes alternativas de mercado. Em áreas de oportunidades também de obtenção de outras rendas. Atualmente, acho que é mais ou menos isso. Então, o que eu queria dizer é que esse é um tema que a Fó escolheu como prioridade esse ano, esse outubro, no Dia Mundial da Alimentação, a gente discutir a questão das migrações, discutir um novo planejamento para o rural sustentável e poder oferecer alternativas viáveis da população durada. Para concluir, eu queria dizer que nós estamos falando de um ponto além, para nós foi muito importante esse protocolo de parceria que está chegando hoje. A Fó de Peijão Sul tem como das entidades mantenedoras a Itaibu. Nós estamos com o comprometimento de ter também uma aposição em parte aqui no Oeste do Centro. Então, para nós, a gente pensar uma cooperativa é muito importante. Nós estamos com o Bossa Maia, com o Andelei, com o CED, discutindo hoje com Brasília dois consultores para a gente fazer um bom diagnóstico das cooperativas da Unicato. Uma mostragem das 20 Unicato estaduais, das 1.600 cooperativas espalhadas, mas vamos olhar também sobre o Paraná, sobre o Oeste. Então, já estamos no curso de Policato, agora vai chegar um segundo consultor com um trabalho importante de pesquisa. Não temos que ser parceiro de vocês na rede de cooperativismo. Nós, na semana que vem, teremos um encontro no Relacer, com a rede latino-americana de extensão rural. Também nesse debate de pesquisa de extensão rural com a universidade, também tem um projeto ali na América Latina de a gente pensar uma intersecção, uma discussão, alguns trabalhos conjuntos, isso é muito importante, porque tem debate hoje com as entidades parceiras, também tem um campo nesse processo. Então, de partir na FAU, o interesse é um conjunto de trabalhos conjuntos, e vamos juntos buscar parcerias para viajar bolsa, outros trabalhos e processos. Então, acho que esse é um convênio guarda-juvas e contar conosco nessa população com a FAU Brasil, com a FAU Chile, com a FAU Roma, para a gente ser uma parceria do ganha-ganho nesse, toda a atividade que esse foro de educa próprio é o UF. Então, ficamos muito com o convênio e com essa participação. Essa fala é muito rápida sobre juventude e sucessão. Eu produzi um texto, a semana que vem ele vai ser entregue aqui no UF, e ele vai também estar à disposição para o nosso site de postura. Então, tem um texto já trabalhando esse processo, mais alongado dessa fala que eu fiz aqui rapidamente. ok? Agradeço mais uma vez o Ivano, o João, o Rita, a sua presença, e vamos ver outros trabalhos que ficam nessa linha da chamada para nós. Obrigado, gente. Desculpa aí, eu acho. Nós que agradecemos, desculpa.